Oi, pessoal! Mara Boneca Reborn chegando pra vocês com mais um vídeo. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que esteja todo mundo bem. Beijo pra mamãe, pra vovó, pra bisavó, pros meninos e pras meninas. E se sinta beijando todos os inscritos do canal, tá? E muito obrigada por estar assistindo os meus vídeos e estar se inscrevendo no canal, deixando o seu like. Muito obrigada, tá? Eu só tenho que agradecer a todos vocês. E vamos fazer mais um vídeozinho rápido pra mostrar pra vocês hoje. Vamos aproveitar que o Tiriquim tá lá no quarto com os bebês. E a gente pode conversar assim mais tranquilo. Senão ele quer se meter em tudo. Sabe como é que é Tiriquim? Então eu vim mostrar um pudim que eu fiz. E num outro vídeo eu vou desinformar pra vocês verem que eu já passei a dica como faz o pudim. Entendeu? Então, eu acabei de tirar ele do forno agora. Então ele vai esfriar e depois ir pra geladeira. Aí eu vou mostrar pra vocês como que ele ficou. E ele vai ficar ali esfriando com calma. Depois ele vai pra geladeira e deixa ele quietinho lá. Pra desinformar no próximo vídeo. Ignorem o barulho que vocês sabem. Vizinho quer ouvir som alto e acaba atrapalhando os vizinhos próximos do lado, né? Então, vou mostrar aqui pra vocês. Ainda tá aqui, ó. Ó, pra vocês verem, ó. Ó, tá na forminha ainda. Então, vou mostrar pra vocês aqui. Vou tirar porque tá quente. É pra vocês verem que eu acabei de tirar. Olha. Ó. Pudinho de milho verde. Lembrando também, eu fiz com uma lata de milho verde. Vocês querendo em casa maior, dobre a receita. E pode fazer com milho mesmo também. O milho do próprio, né? Tem que ser de lado. O próprio milho que ainda vai ficar muito mais gostoso. Então, vou deixar ele ali esfriando, com calma, descansando. Pra depois eu colocar na geladeira. E já volto aqui. Um momento. E a caldinha já tá penetrando. Calma, vou cobrir ele. Pra não pegar nenhuma poeira, vou deixar um papelzinho alumínio. Ignore a luna. Porque ela não pode ver ninguém passando na rua. Que fica com esse desespero aí. Na hora de gravar vídeo, é desse jeito. Então, como eu tô compartilhando o meu dia a dia com vocês, meninas e meninos. Não tem como, né? Maquiar isso aí. É a minha rotina, né? Meninas e meninos. Vou tapar. Isso. É porque o irmão do meu marido veio aqui ver a mãe. Então, ela fica assim. Avisando que tem gente estranha aqui no quintal. Então, eu vou jogar água quente na pia. Joguei em cima da bruxa. E tá aqui. E quero passar rapidinho uma dica pra vocês. Ó. O segredo do pudim é espetar o palito. O palito saiu limpinho, sequinho. Vou mostrar pra vocês rapidinho. Ó. 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 Saiu sequinho. É um jeito de ver que o pudim está pronto. E eu quero dar uma dicasinha pra vocês. Pra vocês fazerem em casa. Uma dica que vocês devem ter os produtos em casa. Eu faço assim. Sabe que eu tenho duas tartarucas. Corotinho de médio. Então, à noite, elas dormem aqui dentro de casa. Elas não fazem sujeira. Elas só fazem lá embaixo. Lá embaixo a gente lava, vai, tudo direitinho. E aqui em casa ela não faz sujeira. A pequenininha dorme no aquário. Eu formo um jornalzinho. Ela dorme dentro do aquário. Porque senão ela se perde dentro de casa. A corotilde dorme, né, solta. Mas ela arranja um cantinho que ela acha que é adequado e dorme. Quando não dorme perto do sofá, vai lá pra porta dos quartos. Que por baixo da porta sai o ar condicionado. Sai um pouquinho de ar por ali, ó. Ali ela dorme. Fica ali tranquilo com a casinha dela encostada ali. Então, eu passo o pano na minha casa. Eu faço essa misturinha na água. E pra manter... Às vezes eu quero passar um panozinho assim, que eu acho que tem que passar. Eu já tenho a misturinha pronta e deixo também no banheiro. Porque aí eu limpo o banheiro e boto no vaso. Sempre que eu acho necessário pra conservar. Isso é porque eu conservo durante a semana. Eu dou aquela geral e durante a semana eu vou conservando. Então, eu vou botar aqui na garrafa pra vocês verem em casa o que eu faço. Mas vocês podem colocar outro produto que vocês tiverem. É uma dica. Olha. Água. Que eu faço assim. Aí eu deixo uma no banheiro. Deixo uma pro meu uso aqui pra passar aqui no chão. Que a tartaruga passa. Mas aí eu acho que... Eu quero passar e dar um cheirinho. Já tem essa misturinha pronta. Aí deixo um no banheiro. Um aqui na cozinha. Deixo um lá na varanda. Porque a Luna dorme na varanda. Então, sempre que eu quiser passar um pano na varanda, já tenho preparado aqui. Correto? Então, vamos lá. Eu coloco um pouquinho de cife. Mas se tiver outro sem ser dessa marca, vocês podem colocar. Não tem uma medição não. Você coloca. Ó. Eu coloquei um pouquinho. Esse aqui também. Vocês usam da sua preferência. Eu uso esse aqui. É o que eu tenho em casa. Esse é pra dar o cheirinho. Então, nem precisa essa cheia não. Pra esse um litro e meio de água, eu uso meia trânsito. Meia tampinha. Meia tampinha. Bota aqui. Ó. Esse é o cheirinho que vai dar na cozinha, na casa, na sala. Vai ficar o banheiro perfumado. Se quiser mais forte, você pode botar uma cheia. Eu não quero muito forte. Eu quero aquele cheirinho de limpeza, mas também aquele cheirinho, sabe? Daquela fragança levemente. Detergente. Detergente. Você usa da sua preferência. Se tiver de coco, tranquilo. De neutro, tranquilo. Esse aqui é marine. Você pode usar. Aí você também... Eu não boto muito, porque eu só quero manter. Então, não tem uma medida. Vamos dizer que aqui... Você pode... Nesse um litro e meio, você coloca uma colher de sopa. Uma colher de sopa. Aqui. Como eu já tenho a medida certa, eu já sei a quantidade, porque eu já tenho aqui na memória. Porque eu faço sempre para manter, né? Botei o detergente. Agora eu boto água sanitária. Vamos lá? Como eu já tenho uma medida também certa, mas aí como eu estou fazendo para vocês, vamos ver. Ó. Um litro e meio de água. Uma colher de sopa de água sanitária. Estão vendo aí, meninas? Faz em casa. Vocês vão gostar. Ó. Você deixa preparado. Ó. Eu botei duas colheres de sopa num litro e meio de água. E tá pronta a minha misturinha. Então, vocês veem o que vocês querem misturar. Eu faço essa mistura. Então, meninas. Aqui, eu furo a tampa aqui, ó. Ó. Pega a faca, faço esse furinho. Querendo completar mais um pouquinho, que eu não completei, para vocês verem que agora eu termino de completar. Olha. Ó. E tá pronta a minha misturinha. Ó. Isso, para lavar o boxe do banheiro, né? Deu aquela faxina. Quer manter só a limpeza? Ó. Vai ali, joga. Entendeu? Vou fazer uma demonstraçãozinha só para vocês verem. Porque, sabe, né? Tartaruga dentro de casa, elas não fazem sujeira. Mas tem hora que eu acho que eu quero passar um paninho. Aí, o que é que eu faço, meninas? Ó. Aqui já tá tudo preparado. Ó. Jogo no chão, ó. Joguei no chão. Vê se dá para pegar eu lá. Ó. Minha cozinha fica cheirosa. Limpinha. Eu termino de arrumar a cozinha, eu faço isso. E mantenho. É só para vocês verem que eu passo no chão essa misturinha. Então, eu sempre estou mantendo. Eu vi que tem uma sujeirinha ali. Aí, não precisa ir lá lavar o pano. O pano tá limpinho. Eu sempre deixo o paninho ali. Eu venho aqui, sabe que piso branco, qualquer coisa suja, né? Aí, passa assim. Às vezes, a luna entra dentro de casa e eu acho que eu preciso passar um paninho. Já tô com a minha misturinha pronta. Tá? Espero que vocês gostem dessa dica. Tá? É mais ou menos assim. Para vocês ter noção que com pequenas coisas, vocês podem fazer um produtozinho para vocês limpar a casa de vocês. Olha lá. Passei lá no chão. Olha lá. Ó. Depois eu vou terminar de passar. É só para vocês verem mesmo que eu faço essa misturinha e dá certo. Tá? Eu tenho que limpar o armário essa semana. Então, são muitas coisas, menina, que a gente dona de casa tem que fazer, né? Então, cada dia a gente faz um pouquinho. Um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. Tá? Espero que vocês gostem desse vídeo, que peguem essas dicas. São dicas baratas e fáceis. Querendo, vocês podem usar outros, outras misturinhas, porque tem muito. Eu tenho, eu sempre quando eu enjoo dessa misturinha, eu faço outra. Mas essa com água sanitária, o desinfetante de boa qualidade, para dar aquele cheirinho certo, detergente e um pouquinho de cifre que eu coloco para complementar, já fica bom, né? Já fica muito bom. Então, eu botei a água no fogo aqui, que eu vou fazer um arroz para o almoço, porque a minha sogra fez uma feijoada lá embaixo e eu fiquei para fazer o arroz e fazer uns pedaços de frango para o meu filho almoçar, porque ele não é chegado a comer essas coisas. Então, eu vou fazer na fritadeira frango para ele, batata frita e a gente vamos comer essa feijoada e eu fiquei responsável por fazer o arroz. Já está ali a água no fogo, né? A panela eu já peguei e eu vou fazer o arroz para o almoço. O pudim, vocês viram que está esfriando. No próximo vídeo eu vou desenformar na frente de vocês, para vocês verem que vocês vão fazer um pudim de milho verde, que é uma delícia, gastando, ó, pouquinho, pouquinho, pouquinho. Ok, menina? Espero que vocês gostaram dessa dica aí, que tem mais, ó, tem assim de dicas de limpezinha que eu faço para vocês verem o que eu uso. Estou sempre variando, nunca é mesmo, mas eu gosto dessa aí, principalmente para o banheiro e para a cozinha, né? Onde a luna fica, que é na varanda, porque tem a sanitária que desinfeta, tem o desinfetante de boa qualidade que dá o cheirinho, o sifre, tudo, né? Então, depois eu passo mais para vocês, tá? Então, se gostou dessa dica, deixa seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau!